Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre cultura. Bom, a primeira coisa que a gente deve saber quando vai trabalhar cultura é saber diferenciar a origem das palavras culto e inculto, que de forma muito simplificada é uma forma preconceituosa de se referir às pessoas. Então, basicamente a gente se refere a uma pessoa como culta, se ela for inteligente, tiver leituras, enfim, tiver um gosto mais sofisticado. Em contrapartida, a gente chama de inculto pessoas com um nível de educação formal mais baixo. Isso, na verdade, é uma forma de preconceito social. Então, não existe pessoa inculta, com exceção daquelas raríssimas pessoas que foram criadas em isolamento social. Bom, como a gente fala de cultura, o olhar histórico é importante para a gente ver que durante muito tempo já se pensa a questão do comportamento e da educação do ser humano. Então, a palavra cultura deriva do verbo colere, do latim, que tem a ver com cultivar a terra. Então, reparem que quando a gente fala de cultura do ser humano, a gente está falando também sobre o cultivo, o autocultivo, o preparar-se, o criar-se, que é uma coisa tipicamente humana. Já na Roma Antiga, se falava da preparação das crianças, que eles chamavam de poericultura. Então, é um pensamento que nasce na Grécia, se difunde também em Roma, que é o pensar que o ser humano pode melhorar enquanto indivíduo por meio da educação, do cultivar bons modos, bom comportamento, uma boa educação, e aí no sentido formal. É o que os romanos chamavam de cultura ânime, ou cultura da alma. Lembrando que na época se pensava que a nossa consciência de hoje era, na verdade, a nossa alma. Então, a gente vê que a ideia do ser humano ser aprimorada é bastante antiga. E há muito que se discute também a questão de quais comportamentos são especificamente naturais e quais seriam culturais. Bom, quando a gente fala de natureza, pessoal, a gente fala de manifestações biológicas. Então, são necessidades que os seres humanos e os outros animais partilham. Então, a necessidade de se alimentar, a necessidade de se proteger, a necessidade de dormir. Tudo isso são necessidades, são manifestações biológicas que eu não tenho como recusar. Eu não posso não comer, não beber, não me proteger e não dormir, por exemplo. Então, essas são necessidades do corpo. No entanto, a cultura, ela afeta como nós pensamos o nosso próprio corpo. Então, eu sou obrigado a comer. Mas, dependendo da minha religião, eu não posso comer, por exemplo, carne de porco. Então, reparem, é a cultura interferindo nos hábitos alimentares, dizendo o que pode e o que não pode. E a cultura, ela oferece explicações para o mundo, para as coisas. Ela é como se fosse uma segunda natureza, um filtro entre o nosso indivíduo, quem nós somos interiormente e o mundo exterior. É a cultura, no caso da religião, no exemplo que eu dei anteriormente, é a cultura que vai me dizer, tal tipo de animal é proibido, tal tipo de comida pode, determinado tipo de roupa não pode, fazer isso pode, fazer aquilo não pode. Então, reparem, é a cultura interferindo no comportamento, muitas vezes, natural. Então, a gente vê que essa cultura é um refinamento criado pelo ser humano, com o objetivo de facilitar a sua sobrevivência, para suprir as suas necessidades fisiológicas e psicológicas. Ora, numa cultura é transmitida socialmente. A cultura também pode ser modificada ao longo do tempo e também é passada geração para geração. Quando a gente fala de cultura, a gente pode diferenciar a cultura material, que são os objetos concretos que nós pegamos, o violão, a cama, o carro, o avião, a roupa e assim por diante. Tudo isso é concreto, a manifestação cultural tem um significado e um porquê. A cultura imaterial está ligada ao nosso idioma, por exemplo, linguagem, as nossas histórias, as nossas crenças religiosas, a música, a música se manifesta materialmente, a música, que é uma manifestação imaterial, materialmente se manifesta, por exemplo, por meio dos instrumentos musicais. Então, uma coisa importante para a gente saber é que a cultura é fruto do trabalho humano, para transformar a natureza, para extrair da natureza tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. E aqui a gente chama atenção para o seguinte, pessoal, quando a gente fala em trabalho para a sociologia, para a antropologia, a definição simples de trabalho é, trabalho é todo esforço físico ou mental que o ser humano emprega para extrair da natureza tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então, pescar, que é um trabalho que eu faço para sobreviver, é um esforço físico. Pensar e criar uma rede é um esforço mental. Mas repare que as duas manifestações estão unidas, o trabalho mental e o trabalho intelectual. Bom, a linguagem é um conjunto de símbolos que a gente utiliza para transmitir a cultura. Não é o único, mas é um importante veículo de transmissão. É por meio da comunicação que a gente transmite para gerações mais novas tudo aquilo que a nossa cultura representa. Bom, quando a gente partilha o mesmo conjunto de traços culturais, a mesma cultura, nós temos a mesma identidade cultural. É assim que os indivíduos se reconhecem, se pertencentes de um determinado grupo. Esses traços podem ser mais ou menos importantes. Pode ser o idioma, pode ser a religião, enfim, depende do contexto. Traços culturais são chamados fragmentos de uma cultura. São os menores componentes. Por exemplo, os objetos físicos. De uma escova de dente a um automóvel, a um avião. Isso são objetos. São pequenos fragmentos da cultura. Que só fazem sentido quando olhados dentro de um complexo cultural. Que é essa combinação de traços culturais de uma determinada sociedade. Então, por exemplo, quando a gente olha o uniforme escolar, quando a gente olha o prédio, as disciplinas, o estudo e assim por diante, isso só faz sentido dentro do que a gente socialmente chama de escola. Então, se olhados por um estranho, vistos de forma separada, não fazem muito sentido. Como, por exemplo, a gente olhar um objeto, um conjunto de objetos religiosos de uma cultura que a gente não conhece. Para a gente não faz sentido. Se a gente não conhece qual é o complexo cultural, qual é o contexto ao qual aqueles objetos pertencem. Quando a gente fala de área cultural, a gente está falando do espaço geográfico. Em que uma determinada cultura se manifesta. Então, por exemplo, a gente percebe que em determinadas regiões do Brasil, fala-se um idioma ou português dentro de um determinado dialeto. Então, pense no complexo cultural que existe, por exemplo, aqui na Bahia, ou em outros lugares, e compare com outros lugares do Brasil. Então, por exemplo, o português que se fala na Bahia e o português que se fala no Rio Grande do Sul. A comida que se come aqui e a comida que se come no Rio Grande do Sul. As vestimentas daqui e as vestimentas do Rio Grande do Sul. E isso dentro de um mesmo país. Eu poderia comparar, por exemplo, o idioma português com o idioma alemão. Traços específicos da cultura brasileira com a cultura alemã. Então, reparem que é por meio de contraste que a gente vê quem é o diferente. E é por meio de comparação que a gente vê quem é o diferente e quem é o igual. E é a cultura que nos dá essa identidade. Bom, para a gente concluir aqui essa parte. Quando a gente fala de aculturação, é importante para a gente entender esse conceito quando a gente vai estudar principalmente as sociedades coloniais. África, Ásia, América. A gente vai ver que o processo de aculturação foi muito forte nesses locais. Em uns locais mais, em outros locais menos. E o que a gente está falando aqui de aculturação? Quando duas culturas diferentes se encontram, por exemplo, de forma pacífica, elas podem dialogar. Então, trocam informações. Podem até, com o passar do tempo, se a troca for constante, formar uma cultura nova. Com novos elementos, ressignificando os elementos antigos. No entanto, quando o encontro entre essas culturas se dá de forma conflituosa, é possível, como foi o caso da nossa colonização aqui, aí estou falando especificamente do Brasil, que se inicie um processo de aculturação, ou seja, de imposição de um padrão cultural. Geralmente, do grupo dominante em relação ao grupo dominado. Então, reparem, por exemplo, que os indígenas brasileiros, muitos deles foram aculturados. Ou seja, foram cristianizados e introduzidos no padrão cultural português. E muito também foi feito em relação aos milhões de seres humanos que vieram escravizados da África. Então, a eles também foi imposta uma cultura. Então, se a gente fala, por exemplo, do Brasil, até a virada do século XVIII, século XIX, mal se falava o português no Brasil. Então, foi com a chegada da família real portuguesa, eles chegaram ao Brasil, que eles repararam que o idioma que se falava aqui, que era chamado a língua geral, era uma mistura de português com tupi-guarani, sem dizer, os dialetos dos escravos que se falavam em capitais, como, por exemplo, Salvador e Rio de Janeiro. Então, há um processo de imposição, e agora muito mais forte, da cultura portuguesa. É por isso que a gente pode ver, por exemplo, um país tão grande como o Brasil, a gente falar o mesmo idioma de ponta a ponta. Então, isso só foi possível por meio da imposição de um idioma que se considera oficial. Obviamente, existem outros idiomas sendo falados dentro do nosso território. E com essa questão, a gente vê que a cultura cumpre também um papel ideológico, ou seja, de reforçar a dominação de um povo em relação ao outro. Já que a dominação pela violência não se estende por um prazo muito grande, afinal de contas não tem como ficar em estado de guerra perpétuo, A aculturação cumpre um papel de dominação por meio da cultura. E aí há uma integração do que era antes excluído. Ele vai sendo posto dentro do mesmo complexo cultural. E com isso, pelo menos em princípio, se diminui o conflito entre grupos diferentes. E com isso, terminamos essa parte de cultura.